E aqui, aqui ela. Vamos dar uma olhada aqui no histórico primeiro. Vai. Por que demora tanto pra carregar o histórico, né? Nunca saberemos. O meu histórico tem 20 no total, né? O último que eu peguei... De 5 estrelas. Fui a Yelan. 10. Yelan. No Fichon 11. Daqui pra lá eu não peguei mais nenhum. É, pulei todos aqueles banners. Só pra pegar nave. Vamos lá. Pegar mais uma daqui. O cara só tá com isso aqui, né? Mais 50 lá. Vamos ver se eu consigo ganhar. Vamos lá. Vamos lá, o que der hoje. Passa o cross. Ô, cara, eu não tinha ela. Então eu tô feliz por ter ganhado ela. Arramatizinha, todo mundo fala que é ruim. Mais um. 70, hein? Esse daí é 70. Ah, Candice. E mais uma constelação. Não tinha Candice. E foi bom. Eu tava cair na frente dele. E ele ganhou mais uma constelação da... Rosário. Ah, mais. 70 aqui é 80. E... Opa, a máquina. Vamos ver o que que é. Tá? Ah. Ah, a DR. Ah, a DR é do mochileiro, né? Pensei que tinha um banheiro pronto pra ela, mas... Não é. Continuando a minha vida até... Vamos pegar... Malvento, né? Aquele... Esse coisa aqui, Malvento. Pelo Ok, eu ainda quero colocar... Como? Uh-huh. Tá? Não, não. Eu acho que é um ganho ainda. Cara, guardei um gatilho, mas parece que vai ser o que você sente. Tô aqui no barco dela, mas eu acho que vou procurar outro galinho pra tentar a sorte. Deixa eu ver aqui. Aqui? Não, aqui não. Aqui não tá dando sorte não, azar do cão. Aí, ó. Esse cross, quem é desse DR? É isso aí. O que é isso? O que é isso? Ativa! Vamos ver já! Não sei se vou voltar a tirar até pegar a água dela. Amém? Tomem, tomem! Não está sozinha! e aí e aí e aí oi a sepia seleciona cara é boa é boa eu acho é aqui nada também eu vou ficar por aqui mesmo mas eu não não vou gastar esse sem aqui não vou guardar para o próximo banner mas se eu pegar mais dois tiros aqui eu vou dar esses dez tiros e se eu consigo pegar o machado dela porque eu tenho que pegar o machado dela então tá valor se inscreve no canal aí se gostou e até mais